Lembre do seu Criador Pra você não sofrer mais tarde Lembre da mulher de dor Que um dia olhou pra trás Veja o que aconteceu Tome cuidado rapaz Lembre que Jesus Cristo Moveu para nos dar paz Morreu no alto monte Um monte chamado Caveira Sofreu amargamente Pela humanidade inteira Foi levada ao tudo Não foi de qualquer moleira Aquele que ensinou Levou com amor Morra nas oliveiras Lembre do seu Criador Os dias da doce grande Pegue sempre o evangelho Ande sempre em santidade Faça igual a Daniel Faça igual a Josué Faça igual a Gedeão Faça igual a João Batista Pra lá nas margens do Jogão Seja um varão valoroso Lembre do rei David Humilde pastor de ovelhas Deus escolheu Deus escolheu para si Lembre de João apóstolo Homem de consagração O apóstolo do amor Ele viveu em oração Junto com o Diálogo Junto com Diálogo e Pedro Viu a transfiguração Viu a transfiguração Seja um varão Nova Mano Ação Ação Legenda Adriana Zanotto